Onde estávamos mesmo quando fomos bruscamente interrompidos? Ah, sim, lembrei! Estávamos fazendo a lista das pessoas que admiraram, que admiravam, Carlos Marighella. Eram eles assim, o pintor, vamos aqui na mão esquerda, o pintor Miró, o cineasta Godard, o também cineasta, conservador e católico Luquino Visconti, o músico Caetano Veloso, o escritor Jorge Amado... Ah, tá bom. E agora aqui na mão direita, o nome das pessoas que odiavam, torturaram, perseguiram e assassinaram Marighella. Filinto Miller, talvez o brasileiro mais escroto de todos os tempos, Luís Sérgio Paranhes Fleury, Charles Borer, Fosco Ost... E também, antes de sermos interrompidos, estávamos aqui olhando os 400 mil views que teve o primeiro episódio do Marighella aqui no canal Buenas Ideias e fazendo uma coisa que eu jamais faço, dando uma olhadinha nos comentários e vendo dúzias de canalhas, fazendo comentários canalhas, que serão varridos ali, mas não sem antes eu avisar que cada view me faz ganhar mais view metal. Então pode continuar vendo, só não vai comentar. E também fomos interrompidos no momento em que íamos narrar com minúcias de detalhes, conforme foi prometido nesse primeiro episódio, que eu sei que você já viu, a prisão de Marighella em 1964. Que, de certa forma, é o início do começo do fim do Marighella. E também o começo do fim do Brasil naquele momento, mas não foi. Então, aguardemos uma rima espetacular, que é a seguinte... Esguela! Esguela! Aqueles que assassinaram o Marighella! É, não é muito fácil fazer esse episódio do Marighella, quero te dizer. Quero te dizer também que viu a primeira parte lá longa demais, né? Podia ser mais curta, né? Mais direta. Então vamos tentar ser diretos. Eu tive uma ideia simplesmente genial, que é traçar vidas paralelas, mas o Plutarco, sabe o Plutarco, né? O cara que inventou a biografia. Ele fez vidas paralelas, pegou um personagem romano e um personagem grego e traçou uma vida paralela. Eu vou traçar uma vida paralela do Marighella a partir de 64 com o golpe de 64. E no fim você decide quem é que tinha razão, tá bom? Então assim, dia primeiro de abril de 1964, o que que aconteceu? Tudo bem, foi no dia 31 de março, mas é muito melhor dizer dia primeiro de abril de 1964, né? Um golpe militar destituindo um presidente legalmente eleito, um regime constitucional, milicos saem do poder e tomam mano militar e o poder no Brasil... Por causa da suposta ameaça comunista, sim, porque o Jango era comunista, deve estar brincando, né? Derrubam o regime militar. Aí, ato contínuo, o que que eles fazem? No dia nove de abril de 1964 assinam o A.I.1, ato institucional número um, que na verdade devia ser o ato inconstitucional número um, né? Quem é que assina o comando supremo da revolução, cujo chefe era o escroto, o repugnante, o vomitativo Costa e Silva, que graças a Deus morreu de trombose, deve ter sido uma tromba que matou ele, né? E quem escreveu? Quem escreveu o A.I.1? Quem escreveu foi o Francisco Campos, cara. O Chico Ciência, um escroto, um jurista canalha a serviço do mal, que já tinha feito a pior constituição brasileira de todos os tempos, a chamada Polaca, em 1937. E sabe que que o Chico Ciência, o Francisco Campos, que também está morto e enterrado, escreveu... Sabe qual era o texto do A.I.1? Eu vou te ler o texto do A.I.1. É assim, ó... A revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. O poder constituinte se manifesta de duas formas, pela eleição popular e pela revolução. A revolução é a força mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a revolução vitoriosa assume o poder constituinte e se legitima por si mesma. Isso o texto do A.I.1. Que tem canalha que apoia, que tem canalha que continua defendendo e dizendo que não foi golpe militar. E aí o que que acontece no dia... Exatamente um mês depois, no dia 29 de maio de 1964, o Marighella é preso. O Marighella, não vou te contar as origens dele, cê vai lá ver no primeiro episódio, ele já tinha sido preso em 37, já tinha sido preso em 46, já tinha passado sete anos na prisão, era um militante comunista que tinha muitas vezes lutado pela legalidade do Partido Comunista no Brasil, né. Eu dou totalmente força pra legalidade do Partido Comunista no Brasil, porque né, melhor, muito melhor eles dentro da lei do que eles fora da lei, né. E aí, no dia nove de maio de 1964, o Marighella começou a ser perseguido pelas forças da repressão do DOPS no Rio de Janeiro, comandadas pelo Cecil Borera, eu chamei de Charles Borera, mas também, quase o mesmo lixo... E aí fugiu da pessoa onde ele tava, foi pro cinema, num cinema na Tijuca... Onde estava passando o filme Riffifi no Safari, e aí cinco canalhas do DOPS entraram e lhe deram voz de prisão no cinema, acenderam as luzes do cinema, aquela coisa típica, ele se debateu, ele lutava com a poeira, derrou lá umas rasteiras, uns rabos de arraia, e deram-lhe um tiro pra matar, pra matar no peito, né. E aí ele não morreu, né, e foi levado preso no camburão, sangrando no meio de gente, crianças, pessoas se indignando, e sabe o que que é o que é o melhor? Não tinha nenhum mandato de prisão contra ele. Sabe de que crime que ele era acusado? De nenhum! Era acusado de pensar, era acusado de ser um perigoso militante comunista, que ele ia virar mesmo, né. E até então tinha militado apenas dentro da ideologia, dentro do pensamento, dentro das ideias, e não andava armado. Teve uns canalha que botaram ali... Como não andava armado? E não estava armado. E a a prisão foi forjada, disseram que ele mesmo tinha dado um tiro em si próprio. Ele foi mantido 83 dias preso, incomunicável, né, com as roupas sangrando, levado pro hospital Souza Guiá, depois levado... E aí levado pro DOPS de São Paulo, chacoalhando dentro de uma viatura, né. E aí foi solto em julho de 1964, você sabe o dia que foi solto no dia 31 de julho de 1964, depois de 83 dias preso, sem nenhuma acusação, sem nenhum mandato de prisão, sem nada, porque esse governo era ilegal, esse governo sempre foi ilegal, ele nunca teve nenhuma legitimidade a não ser essa, que o Chico Ciência e outros canalhas tentaram dar dinheiro a ele. Então quem começou com a ilegalidade foram os golpistas, não é? E ele foi solto pelo Sobral Pinto, por obra do extraordinário, do fantástico advogado e jurista Sobral Pinto, que ia à missa todos os dias, que nunca foi de esquerda, embora tenha defendido prestes só por razões humanitárias, sobrar o Pinto, um luminar na história do Brasil. Soltou o Marighella. Aí o Marighella ficou solto, e aí nós continuamos na nossa vida paralela aqui, porque ele foi solto no dia 31 de julho de 1964, e que que aconteceu no dia 25 de novembro de 1965? O AI-2, o AI-2 que extinguiu todos os partidos no Brasil, deixando só o bipartidário. Sabe por quê? Porque no dia três de outubro de 65 tinha tido eleições, porque eles deram o golpe em 64 dizendo que ia ter eleições em 65. Era só pra afastar o Jango, porque o Jango era comunista. Não, mas eu esqueci de falar uma coisa, quando eles fazem o AI-5, quando eles fazem o AI-1 em 9 de abril de 1964, eles caçam 142 deputados eleitos. Eles caçam o Jango, tá? Até aí ok. Caçam o Brizola, ok. Caçam o Jânio Quadros, aquele escroto que tinha anunciado, caçam o Arraes. Tudo bem, até aí faz parte, caçar os inimigos deles. Só que daí eles caçam o Darcy Ribeiro, o Josué de Castro, o Nelson Werneck Sodré, o Celso Furtado, intelectuais, intelectuais, ou seja, era proibido pensar, pra esses melico, escroto, era proibido pensar. E aí ainda tem canalha que ainda hoje fica defendendo, dizendo que não teve golpe, pá pá pá, dizendo que é esquerda, é esquerda... Pensadores, deputados, gente eleita foi caçada. Mas eles disseram que em 65 ia ter eleições. Eu já disse aqui, vou repetir, as pesquisas mostravam que o candidato com chance de ganhar em 65 pra reeleição era o João Goulart, era o Jango. E mesmo se não fosse o Jango, tinha o Juscelino Kubitschek, aí à direita ele tinha o Lacerda, aí não ia ter melico, a não ser que fosse aquele Juarez Távora pra concorrer. Aí eles não deixaram ter eleições, mentiram que ia ter eleições, porque era cinco anos o mandato, né, o Jango, o Jânio tinha sido eleito em 3 de outubro de 1960 e em 3 de outubro de 1965 teria eleições pra presidente! Eles iam perder! E aí fizeram só eleições pra governadores. E perderam! Perderam! Porque foi eleito Israel Pinheiro em Minas Gerais, foi eleito Negrão de Lima no Rio de Janeiro, em várias capitais foram eleitos governantes que eram contra o regime militar. Daí o que que eles fizeram? Eles alteraram mais uma vez as regras do jogo e no dia 29 de outubro de 1965 eles baixaram o país, caçando essas pessoas, alijando, acabando com os partidos no Brasil, mantendo só o bipartidarismo, né, que era Arena e MDB. Aí, ato seguinte, isso aí foi em 10 de outubro de 65, o Marighella conclui no início de 66 que o único, que não adiantavam mais eleições, que o golpe militar estava consagrado, que o único jeito era a luta armada. E escreveu um livro chamado A Crise Brasileira, um opúsculo chamado A Crise Brasileira, na qual ele disse, olha, eles que instalaram a ilegalidade, dentro da legalidade não vai mais rolar nada, é melhor partir pra ilegalidade. E aí rompeu com a executiva do PCB, logo no início de 1966, porque o PCB, Partido Comunista Brasileiro, não era a fim da luta armada. Bom, daí no dia 5 de fevereiro de 1966, né, tem o AI-3, que determina que todos os governadores brasileiros e todos os prefeitos de capitais consideradas estratégicas, todos os governadores serão escolhidos pelo regime militar, de todos os estados brasileiros, e todos os prefeitos de lugares sensíveis, de capitais estratégicos serão nomeados pelos próprios governadores. Tu vê que gente canalha, que gente canalha, porque eles tinham dado o golpe em nome da democracia... É isso que tem que lembrar, eles afastaram o Jango por causa do perigo comunista em nome da defesa da democracia! E aí nós estamos aqui no dia 5 de fevereiro de 1966 e eles estão assinando esse AI-3, né. Aí em 1967, em agosto de 1967, já convencido... Ah não, e aí no dia 7 de dezembro de 1966, eles assinam o AI-4, o AI-4, que determina que a nova Constituição, que eles vão fazer uma nova Constituição, e fica determinado que o Congresso vai aceitar essa nova Constituição, a Constituição famigerada, a Constituição de março de 1967. Antes de fazer a Constituição, vomitativa, desprezível, horrorosa, de 1967, eles já fazem um ato institucional, um ato inconstitucional, dizendo que essa Constituição vai ser outorgada. E essa Constituição é tão comunista, mas tão comunista, mas tão comunista, que sabe o que que ela faz? Ela acaba, muda o nome do Brasil, o Brasil se chamava República dos Estados Unidos do Brasil! Brasil! República dos Estados Unidos do Brasil! Olha que nome sonoro maravilhoso! E esses milico comunista disfarçado mudam pra República Federativa do Brasil, né. Isso em março de 67. Mas... E aí, mais ou menos nessa época, em 1967, em julho de 67, o Marighella resolve o quê? Ir pra Cuba! Claro, e pra Cuba! E ele vai pra Cuba de um jeito incrível! Ele sai com passaporte falso, evidentemente vai pra Roma, de Roma vai pra Praga, né, ali dominada pela União Soviética, aliás um horror, né, porque logo em seguida teria a primavera de Praga, e aí começam, né, essas incongruências, né, de um cara que em tese tá lutando pela liberdade no Brasil, mas tá lá já sob o... a sombra da cortina de ferro e da... e do Império Soviético, mas ainda não tinha tido a primavera de Praga, ele desembarca em Praga em 67, aí voa de Praga pro Canadá, do Canadá pra Havana e chega no paraíso terrestre! O paraíso terrestre! Havana! Inclusive lá ele vai em santerias, em candomblés, adora os candomblés, ele chega lá, tem o carnaval, tem o carnaval no final de julho, disparece o carnaval da Bahia, é, em breve vai ser proibido! E aí vai visitar as santerias, né, as casas de candomblé, né, que logo também seriam reprimidas e proibidas pelo Fidel Castro. E lá em Cuba tá tendo, em Havana, tá tendo a OLAS, né, é a Organização Latino-Americana de Solidariedade, né, OLAS, as ondas, né, na qual ele não discursa, é o Marighella, mas é ele que escreve o discurso, um discurso incrível, um discurso fantástico, no qual ele cita as guerras de canudos, nas quais ele se livrou do domínio holandês, né, e dizem que ali teria sido inventada a guerra de guerrilhas, né, muita gente diz que foi a amálgama das três raças, o exército brasileiro que era formado por brancos, negros e índios, né, meio falácia, mas ok, que teria inventado a guerra de guerrilhas, a guerra do Vietnã, foi em 1654, no Brasil, né, assim como a guerra dos negros de Palmares também tinha sido, né, e continuaria sendo. E aí ele cita Canudos, a guerra de Canudos, e cita o Massacre de Contestado, tudo que você já viu aqui no canal Buenas Ideias, porque ele era um cara culto, ele era um cara letrado, ele era um cara inteligente, ele era um cara de visão, né, e ele faz, entrega esse discurso, que é lido lá pelo tal Anselmo, tal, papapá, e o Fidel Castro, e o Che Guevara, e aí ele escreve lá em Havana um folheto chamado Algumas Questões sobre a Guerrilha no Brasil, dedicado ao grande, ao magnífico, ao inigolável Che Guevara, que é a mãe de todos os pôsteres, tá aqui o pôster, ó, quem nunca teve esse pôster no seu quarto, que não teve adolescência, quem nunca teve esse pôster no seu quarto. E aí, volta pro Brasil, né, e dedica ao Che Guevara, que tá indo pra Bolívia, e diz, olha, a única solução no Brasil contra esse regime cada vez mais fechado é uma luta tão ilegal quanto a luta que eles estão travando, é uma luta de guerrilhas, eles romperam as regras, eles são ilegais, eles estão prendendo, eles estão matando, eles estão torturando, embora isso ainda não houvesse começado com a dimensão que logo teria a seguir. E aí, no dia 26 de setembro de 1967, ele inicia a viagem de volta pro Brasil, que é também épica, porque ele tava sendo já perseguido, claro, aí já tinha um mandato de prisão contra ele, porque ele foi pra Cuba, e ele voou de novo pra Praga, e de Praga ele desembarca nas Guianas, cara, e entra pela selva, cara, por uns rios, tô louco pra ver essa parte no filme do Wagner Moura, que ainda não estreou, com o seu Jorge rastejando ali entre as víboras das Guianas, né, e volta pra São Paulo e pro Rio de Janeiro, né, já com o início dessa, do que viraria a ser o manual do Guerrilheiro Urbano, e sempre sem arma. Ele pregava o uso de armas, ele era a favor do uso de armas, arma. Qualquer um vai lá, lê aqui o livro, ó, lê aqui o livro do meu amigo Mário Magalhães, lê qualquer texto sobre o Marighella, entendeu? E aí já tinha essa nova Constituição, repugnante, né, de 1967, e aí em fevereiro de 68, ele chega no Brasil em outubro de 67, e em fevereiro de 68 ele forma a Aliança Libertadora Nacional, né, que é o grupo terrorista, o grupo revolucionário, o grupo que resolve combater o terrorismo de Estado com o terrorismo alternativo, né, eles são terroristas aqui, nós somos terroristas ali. Claro que tavam fadados a perder, né, e aí ele publica em julho de 1968 o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, que não sei se tu sabe que foi estudado pela CIA, traduzido por várias línguas pela CIA, distribuído pela CIA pra todos os regimes autoritários do mundo, pra dizer, ó, são assim que eles são de tão genial que eram as táticas guerrilheiras do Marighella, né. E aí, meu chapa, as coisas começam a se complicar grandemente porque no dia 12 de outubro de 1968 a ALN, numa das suas primeiras ações, mata, assassina um militar americano chamado Charles Chandler, né. A questão, cara, é que esse cara, ele tinha lutado na Guerra do Vietnã, ele era milico americano, ele tinha matado o Vietcong, o Vietcong, e só que no Brasil ele não tinha feito nada ainda, entendeu? E não há nenhuma prova de que ele fosse um desses consultores militares que a CIA tinha mandado pro Brasil, porque tem que ficar claro o quanto a CIA apoiou esse golpe militar com dinheiro, com apoio logístico, e até tinha uma frota, cê sabe, que tava preparada pra invadir o Brasil se houvesse reação por parte do Jango. Esses americanos canalhas, esse lado canalha americano, né, que ficam defendendo a democracia e que na verdade conspiram muito contra a democracia, como muitas vezes fizeram na América Latrina, o quintal deles, né, e mandaram assessores militares pra cá. Dentre eles o canalha escroto, filho da puta, do tal Dan Mitrione, né, que era o cara que treinava a tortura, ensinava os caras a torturar, ensinava a dar choque elétrico sem deixar marca, né, ensinava a tortura psicológica. E a L.N. achou que esse Charles Chandler era um deles e matou, cara. O Hélio Gasper, no seu livro A Ditadura Envergonhada, diz que o Tribunal dos Guerrilheiros decidiu matá-lo porque ele era militar, porque ele era americano e porque concluiu que ele era um Yankee ensinando tortura. Só que não tinha nenhuma prova disso, né. E como tu tá vendo desde o início aqui, esse é quase um programa de física, porque o Marighella era um cara muito especializado em física, né, o estudo da física, vai lá ver a Catróplica, que ele estudava o estudo dos espelhos, tal, né, da inflexão da luz dos espelhos. E então a física diz o seguinte, que toda ação acaba provocando uma reação igual no sentido contrário. A reação do Marighella, da L.N., do MR-8 são ações ligadas a... São reações a ação ilegal, canalha, cretina dos golpistas de 64. Só que agora, quando eles matam esse americano, eles vão ter a reação da direita, que é com a decretação do AI-5. Tu já teve aqui o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4, não sei se tu sabe contar, agora o AI-5. O AI-5 é do dia 13 de dezembro de 1968, é um dos momentos mais sombrios da história do Brasil, e tem uns canalha, uns canalha, que disseram que queriam de volta, e a gente vai perseguir um por um deles, porque esse é um canal perseguitório, esse canal é perseguitório, né, que tem foto do AI-5, que defende o AI-5, que mergulha o Brasil na escuridão total, são suspensas todas as garantias constitucionais, é destituído o congresso, né, e o executivo passa a legislar e a ser também o judiciário. Ou seja, é o negror absoluto, são as sombras, são as sombras, são as trevas que desabam sobre o Brasil, né. E o tal Jarbas Passarinho, piu 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 piu, coronel, diz as favas com os escrúpulos antes de assinarem o AI-5. Aí as reações recomeçam, né, porque em 1969 daí o grupo do Marighella sequestra o Charles Elbrinck, que vai ganhar o embaixador americano, primeira vez que um embaixador americano, um diplomata americano, é atacado em qualquer lugar do mundo, foi aqui, Fernando Gabeira, Franklin Martins, pá pá pá, MR8, com o movimento revolucionário 8 de outubro, que é o dia que o Che Guevara tinha sido já morto na Bolívia. E aí o ALN junto sequestra o embaixador, um dia vai ter um episódio aqui só sobre isso, né. E aí o... Quando a polícia começa a investigar a morte do Charles Chandler, antes ainda de investigar o sequestro do embaixador, descobre que há uma relação estreita entre o Marighella e freis dominicanos do convento de Perdizes em São Paulo. Né, o Frei Tito, o Frei Beto, o Frei Ivo, o Frei Fernando, graças à delação de um frei, um tal Edson Braga. E é incrível, né, porque os dominicanos foram os principais responsáveis pela inquisição, pela extensão na Espanha e em Portugal, né, nos séculos 15 e 16, mais 16, e aí agora os dominicanos estão ali, querendo justiça social e tal, e apoiando a luta armada. E se descobre que o Marighella tem essa ligação com esses freis, e aí o canalha do Sérgio Paranhos Fleury, um dos humanos mais escrotos que já existiu na face da terra em qualquer país do mundo, prende os freis Ivo e Fernando, que estavam no Rio de Janeiro, traz eles de volta pra São Paulo, invade no dia quatro de novembro de 1969 o convento dos freis em Perdizes, né, tortura vários freis, os freis lá presos no Rio de Janeiro, Ivo e Fernando foram torturados no Senimar, Senimar, né, o centro da Marinha, onde eram as principais torturas, e descobre que eles vão ter um encontro com o Marighella em novembro. Aí o encontro, eles fazem com que os freis confirmem o encontro, o encontro vai ser dentro de um carro, na Alameda Casa Branca, no Jardins em São Paulo, o Marighella vai ao encontro, comparece ao encontro, entra dentro do carro de um fusca, os caras dão voz de prisão, cercam ele, os freis saem, né, e o Marighella se abaixa pra ir numa pasta e os caras pá, enchem o Marighella de bala, sem nem dar voz de prisão, quer dizer, deram voz de prisão, mas pá pá pá, achando que o Marighella ia pegar uma arma, e o Marighella tava indo pegar cápsulas de cianureto, cara, porque ele estava desarmado, na porra da Wikipedia, que até eu gosto disso, estava com um revólver 32 com cinco barros de calibre, mentira, não tava com arma nenhuma, vai lá ver um programa do canal comunista History Channel, que tem investigadores da história, que dois criminalistas, e me diz se eles têm cara de ser de esquerda, embora o canal, cuja sede é na Flórida, em Miami, realmente seja de extrema esquerda, né, o canal History fez uma investigação com base em balística, são dois criminalistas, e óbvio que foi uma execução, executaram o Marighella sem sequer lhe darem voz de prisão, quer dizer, deram, tá preso, pum, né, com tiro de fuzil e tal, com esse canalha desse Fleury, não é? Então é uma ação de terrorismo de Estado, são terroristas, e se tem alguém aqui vendo isso e concordando com essa ação, é o cara que concorda, então ele apoia que o Marighella faça qualquer outra coisa, porque uma pessoa que apoia um ato fora da lei, fora da justiça, que não haja conforme qualquer tipo de constituição, mesmo a de 67, é um cara que apoia que haja reação contra isso, essa que é a real, meu chapa, né? E quem começou rompendo a ordem institucional foram os golpistas de 64. Eles matam o Marighella, festejam a morte do Marighella, pá 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 pá, acham que ganharam, mas tu acha que eu vou encerrar esse episódio assim? Não, não vou encerrar esse episódio assim, porque no dia 10 de julho de 1970, o Dan Mitrione, que treinava militares, foi pro Uruguai e foi capturado e morto pelos Tupamaro, pelos Tupamaro mataram o Dan Mitrione e encheram o Dan Mitrione de bala, que tinha nove filhos, tomara que tenham chorado muito os filhos do Dan Mitrione. E depois, pra completar, no dia primeiro de maio de 1979, quando tava tendo uma greve enorme no ABC, o tal Sérgio Paranhes Fleury foi nadar, aquele que não tinha prendido o Mengele, sabe? O maior criminoso nazista, morava nas barbas dele lá na 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 Serra da Cantareira, ele não foi capaz de prender, morreu nadando, ninguém sabe bem como morreu, não foi feita autópsia, morreu. E a morte dele foi anunciada durante essa greve, primeiro de maio de 1979, e cem mil pessoas festejaram a morte de Sérgio Paranhes Fleury, inclusive esse que vos fala. Né? Então, mais ou menos poderia terminar aí, mas não terminou ainda, porque em 1996 o governo brasileiro, o presidente era o FHC, o Ministério da Justiça reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro no assassinato do Marighella, que foi assassinado, desarmado, desarmado com duas cápsulas, disse que a Nureta queria tomar ele, né? E em 2012 ele foi anistiado. E em novembro de 2013 foi prestado uma homenagem pra ele ali na Alameda Casa Branca, que às vezes é vila impendiada, outras vezes é saudada, e é uma pedra ali no lugar onde ele foi morto, porque o Marighella é uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra angular é o Marighella, que evidentemente tinha seus defeitos, que evidentemente propôs a luta armada, mas que o Marighella fez depois que a ordem constitucional foi rompida pelos golpistas. E agora essa gente aí tá aí no poder, mas o Marighella continua anistiado. Tem um filme sobre o Marighella e o Marighella continua sendo o cara, que quem gosta dele é o Miró, o Godard, o Visconti, o Caetano, o Mano Brown, o Seu Jorge, e quem não gosta dele é um monte de escroto que nesse canal não vai ficar. A não ser que fique pra dar Viu e eu ganhar o Viu Metal, porque de comunista eu não tenho nada. Falou? Tchau. Tchau.